Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 156 da prova do Enem 2011, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Essa questão foi uma solicitação da colega Ingrid Oliveira, que pediu aí nos comentários do meu canal essa questão. É uma questão bem bonitinha, galera. Ela parece difícil porque tem uma interpretação para fazer aqui, mas ela não tem muita dificuldade, não tem muito cálculo. É basicamente conversão de unidades. Então fica comigo até o final que a gente vai fazer uma boa de uma revisão para entender direitinho a questão e não esquece de dar o like aí embaixo e de se inscrever no canal se não forem inscritos ainda. Vamos lá então! A distância atual entre os centros da Terra e de seu satélite natural, que é a Lua, é de 384.405 km. E a gente vê anotado aqui já no desenho, não precisa escrever nada, né? A distância que vai do centro da Terra até o centro da Lua é esse valor. A gente não vai usar essa informação, viu? Essa informação foi dada a mais para a gente chegar à conclusão que não precisa usar. Essa distância aumenta 4 cm por ano. Então com o tempo a Lua está se afastando da Terra 4 cm a cada ano. É bastante coisa, né? Imagina em 10 milhões de anos a Lua vai estar bem mais longe. E a Lua ela mexe com a maré da Terra, por exemplo. Então ela mexe com a vida também aqui na Terra. Quando a Lua começa a ir para mais longe, começa a modificar a estrutura aqui da Terra. Mas a gente não vai usar esse 4 cm por ano também não. É importante a gente saber isso, né? No final com a interpretação, nem esse nem esse valor serão utilizados. O centro de gravidade do sistema, que também é chamado de baricentro. O que é isso, galera? Centro de gravidade do sistema. A gente tem aqui a Lua, opa, aqui a Lua e aqui a Terra. Como a Lua está em órbita em torno da Terra, aonde a Terra vai, a Lua está indo atrás. Então a gente pode considerar que a Lua e a Terra são um corpo só. Os dois juntos formam um corpo. E esse corpo tem um centro de gravidade. E o centro de gravidade é chamado de baricentro. Então o centro de gravidade desse sistema, formado pelos dois corpos celestes, está a 1.737 km da superfície da Terra. Essa informação é importante para a nossa questão. Olha aqui, ó. Então quando a gente pensa nos dois planetas... Não, que planeta, né? Na Terra e na Lua, os dois juntos, os dois corpos celestes juntos, o centro de gravidade deles está aqui assim, ó. Está dentro da Terra ainda. Poderia estar fora, porque o centro de gravidade depende da massa que está envolvida aqui no meio. Se nós pensarmos no centro de gravidade da Terra com um alfinete, aqui assim, ó, com uma bolinha de alfinete pequenininha, bom, o centro de gravidade não vai estar nada perto do alfinete, vai estar aqui, exatamente no centro de gravidade da Terra. Mas como a Lua tem uma certa massa, o centro de gravidade do sistema começa a ficar cada vez mais longe do centro de gravidade da Terra. No caso, fica aqui assim, ó. 1.737 km da superfície da Terra. Então essa distância aqui é 1.737 km. E essa distância diminui gradativamente. Essa distância aqui diminui gradativamente por quê? Porque essa distância está aumentando gradativamente. Quanto mais longe estiver a Lua, o centro de gravidade do sistema começa a ir para fora, que assim, ó. E ele pode chegar a estar fora da Terra também. Então ele vai cada vez chegando mais próximo da superfície, por isso que vai diminuindo. Esse centro de gravidade se localizará fora da Terra dentro de 3 bilhões de anos. Então esse é o tempo que vai demorar para o centro de gravidade andar essa distância aqui, ó. 1.737 km. E quando acontecer isso, a Lua deixará de ser o nosso satélite, tornando-se um planeta. Legal, né? A questão aqui já está explicando para a gente. Para ser um satélite de um planeta, né? Que a Terra é um planeta. Para ser um satélite, o centro de gravidade do sistema deve estar dentro do planeta, no caso aqui da Terra. Então a Lua é um satélite da Terra. Mas assim que o centro de gravidade sair para fora, a Lua deixa de ser um satélite e passa a ser um planeta sozinho. Beleza? Achei bem interessante essa questão. Então quantos centímetros por ano, em média, o centro de gravidade do sistema se aproximará da superfície terrestre até que a Lua se torne um planeta? Ou seja, até que o centro de gravidade saia para fora da superfície da Terra. Galera, a gente quer saber quantos centímetros a cada ano. Então como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular quantos centímetros tem para chegar até a superfície, ou seja, é 1.737 quilômetros que a gente vai ter que converter em centímetros. Vamos fazer essa conversão então antes de pensar no resto? Nós estamos com um comprimento dado em quilômetros e nós queremos transformar ele em centímetro. Ou seja, para isso a gente tem que passar em metros e depois em centímetros. Como é que a gente faz então a conversão de quilômetros para metros? Galera, olha só. Eu sei que 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem mil metros. E 2 quilômetros tem quantos metros? Tem 2 mil metros. 3 quilômetros? 3 mil metros. Ou seja, sempre que eu saio da quantidade de quilômetros e vou para a unidade de metros, eu estou multiplicando por mil. Foi isso que eu fiz, né? 1 quilômetro vezes mil, mil metros. 2 quilômetros vezes mil, 2 mil metros. Legal, então eu já completei o meu diagrama com essa conversão. E se eu quisesse saber essa conversão aqui ao contrário? Seria o mesmo número, ou seja, o mil. Só que ao invés de multiplicar eu tenho que usar a operação contrária da multiplicação, que é a divisão. Então se eu quiser converter de metros para quilômetros, basta dividir por mil. Agora aqui, essa conversão de metros para centímetros. Eu faço do mesmo jeito, eu penso em exemplos, ó. 1 metro tem 100 centímetros. 2 metros, 200 centímetros. Ou seja, para sair de metros e chegar em centímetros, eu estou multiplicando por 100. 1 metro vezes 100, 100 centímetros. 2 metros vezes 100, 200 centímetros. Então se eu quisesse a operação contrária, seria o mesmo número, que é 100, só que com a operação contrária, que é a divisão. Então isso aqui é um diagrama de conversão que a gente vai precisar para essa questão. Então vamos lá, ó. Eu tenho esse número que está aqui em quilômetros. Eu quero converter para metros, multiplico por mil. Multiplicar por mil é só adicionar três zeros aqui. Então esse número está em metros, mas eu quero em centímetros. Então eu tenho que multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é só acrescentar dois zeros aqui. Então esse valor me dá a distância atual do baricentro até a superfície em centímetros. E eu quero que essa distância varie até chegar em zero em 3 bilhões de anos. Então como eu quero saber em centímetro por ano, eu tenho que dividir agora pela quantidade de anos. Então eu boto aqui, ó, 3 bilhões. Bilhões. Como é que eu escrevo isso, galera? Eu boto três zeros aqui, eu tenho 3 mil. Eu coloco mais três zeros, eu tenho 3 milhões. Eu coloco mais três zeros, eu tenho 3 bilhões. Então agora que eu coloquei a quantidade de anos aqui, a unidade então agora é anos. Logo isso aqui centímetro por anos. Está aqui direitinho. Então o resultado dessa divisão vai me dar a resposta da questão. Vamos achar essa resposta então? Olha só, dá para eu cortar 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade de zeros, né? E no final ficou então 1.737 dividido por 30 mil. Tem quatro zeros aqui. Preciso fazer essa divisão? Galera, não preciso fazer não. Olha só. Olha para as alternativas. Galera, essa divisão aqui, ó, com certeza ela não é menor do que 1. Por quê? Porque o denominador é 30 mil, o numerador é 1.737. Quando eu pego um número 1.737 e divido por um número maior do que ele, a divisão é menor do que 1. É só pensar nos chocolates, né? Se eu tenho 1.737 chocolates para dar para 30 mil pessoas, com certeza cada pessoa vai ganhar menos de 1 chocolate. Então é menor que 1, logo não é eco, não é delta e não é Charlie. Porque é tudo maior que 1 aqui. Agora eu fico entre alfa e bravo. Para matar, eu também não preciso efetuar essa divisão. Tem que pensar assim, olha só. Se esse número fosse 15 mil dividido por 30 mil, se fosse isso, quanto que resultaria essa divisão? Galera, olha só. Por que eu botei 15 mil? Porque é exatamente metade de 30 mil. Ia dar no final 0,5, né? 15 dividido por 30 ia dar 0,5. Mas como o nosso número, o numerador, é bem menor do que 15 mil, então essa fração aqui, ó, como 1.737 é bem menor que 15 mil, essa fração vai ser bem menor do que essa. E essa vale 0,5. Então eu boto assim, ó, bem menor do que 0,5. Daí olha nas respostas, ó, quem que é menor que 0,5? Somente a letra alfa. Então o gabarito é a letra alfa. Se vocês efetuarem essa divisão, vocês vão encontrar exatamente essa resposta, só que vai demorar um pouquinho mais só. Beleza, galera? Então se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!